Olá galera, boa noite TV Inácio Drone Hoje último dia de festejo aqui na igreja de São Benedito Hoje tem um grande leilão pessoal, como de tradição Aí tá o garrote aí que vai a leilão, garrote até grande viu pessoal Pela minha experiência aí da feira do gado, eu boto aí aproximadamente Acho que ele vale 950 mil reais Ele vale né Ele não é muito pequeno Geralmente o pessoal pede aí 1.200 reais na feira, às vezes até 1.300 Mas 1.000 reais ele vale, porque ele é grandinho E ele é coiçador também rapaz Rapaz, só que umas pessoas aqui perto, ele já deu uns coisos já Aí ele vai a leilão daqui a pouco A missa, tá quase terminando a missa ali ó No caso a novena né, chama a novena Vai daqui a pouco o leilão Aí tá aqui as coisas que vão pro leilão aí ó Olha ali tem galo, galinha Muito bolo, refrigerante Aí tem um cacho de banana também Olha os galo aí Daqui a pouco vai começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O pastor é a hora. Agora é o Garrote. O Garrote é pesadíssimo. O Garrote está aqui atrás. Dois chifres. Mil e cem reais. Mil e cem reais o Garrote. Vamos subir. Vale mais o Garrote. Vale mais. Vamos subir. Vão lá, Zé Luiz. Vão lá, mil e cem reais até agora o Garrote. Sete graças o Garrote. Vão lá. Mil e cem reais. R$ 1.100 Um garrote está de graça R$ 1.100 escolheu R$ 1.100 escolheu R$ 1.100 escolheu R$ 1.100 escolheu Vocês vão deixar o garrote de graça assim? Garrote de graça Bora lá R$ 1.200 R$ 1.200 R$ 1.200 Vale mais Um garrote de graça R$ 1.200 Bora lá R$ 1.200 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 R$ 2.300 Tem de nada em próxima amiga de Santana. Garrote, R$ 1.200,00. Panela de barra agora. Está aqui, pessoal. Garrote leiloado aí, R$ 1.200,00. No leilão, a pedida inicial tinha sido R$ 1.500,00, mas ninguém botou proposta. Aí, baixaram para R$ 1.000,00 e foi feito o leilão. Saiu por R$ 1.200,00 o Garrote. É, o valor dele aí, R$ 1.200,00 aí. Voltando para vender, dá para achar um lucrozinho ainda aí. Mas R$ 1.200,00 ainda saiu bom aí para quem encontrou. É um Garrote grande aí. R$ 1.000,00. Ele está pesado. Bora lá, R$ 1.500,00. Bora, direita, esquerda e posse, pô. R$ 50,00 o Garrote. Bora lá, R$ 50,00. R$ 50,00 o Garrote. Eu estou testando com vocês. Bora lá, o Garrote. R$ 50,00. Bora lá, barrança inicial. R$ 55,00. R$ 55,00 o Garrote, vai de casa. R$ 55,00 o Garrote. R$ 55,00 o Garrote. R$ 55,00 o Garrote. R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 Bora, bora senhor R$ 61,00 Tá pesado, tá pesado R$ 61,00 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 R$ 800,00 R$ 61,00 R$ 61,00 R$ 58,00 R$ 50,00 R$ 50,00 pra cozinhar, 51 reais, bora subir, bora Edilson, bora subir aqui, bora, ouvir aqui, ouvir 51, 56, alguém falou, 51 reais, bora lá, 50 reais, bora subir, bora subir, bora subir, 51 reais, 51 reais, bora e uma, 51 reais, bora e duas, 51 reais, bora e três, vendido aqui, o senhor, 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 30 reais, vamos lá 30 reais 40 reais 40 reais 40 reais, vamos assumir para 50 40 reais, a gente vai fazer uma aqui essa franca, vamos lá 40 reais 40 reais, pode 1 40 reais, pode 2 R$ 41,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 Olha o nosso sonho, como é pesado? R$ 46,00 R$ 46,00 Vamos lá, vamos aumentar o leilão, vamos aumentar o leilão R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 47,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 51,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 51,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 17,00, R$ 20,00. R$ 20,00 ali com a nossa amiga. Vou olhar aqui para você fazer as pauses hoje. R$ 20,00. R$ 20,00. R$ 20,00, R$ 2,00 e R$ 1,00. Bora subir, bora subir. R$ 20,00, R$ 2,00. R$ 21,00. R$ 21,00. R$ 21,00. Bora subir. R$ 21,00, R$ 1,00 e R$ 1,00. R$ 21,00, R$ 2,00. R$ 21,00, R$ 2,00. Vende ali para o nosso amigo. Peça o nome. Vardem. Mais um refrigerante, R$ 50,00 no lanço inicial. Bora lá. R$ 50,00 no lanço inicial. Essa mosca, mais um refrigerante infantil. É coisa boa. Bora lá, pessoal da barraca. R$ 50,00 no lanço inicial. Bora lá, bora lá. R$ 50,00 no lanço inicial. R$ 51,00. R$ 51,00. R$ 52,00. R$ 52,00. R$ 53,00. R$ 53,00. R$ 56,00. R$ 58,00. R$ 58,00 para o nosso amigo. R$ 60,00. R$ 68,00. R$ 68,00. R$ 65,00. R$ 55,00. R$ 58,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 65,00. Bora lá, bora. Calhado pela socorrinha. Ali, patrote na dor aqui da... Oscar. Oscar da Simplice. Bora lá. Olha lá, 65 dólares em uma 66 66 reais 67 reais E vale, viu? 67 reais, olha lá Para subir para 70 67 69 69 70 reais 70 reais, olha lá 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 80 reais aqui 92 80 reais 55 reais, três galinhas. Três galinhas. Três galinhas, para lá. Quais balanços pela? Cinco. Cinquenta e cinco. Vou passar aqui. Cinquenta e cinco reais, para lá. É coisa boa, é coisa pesada. Cinquenta e cinco reais, para lá. Bora lá, 55 reais É 3 galinhas É 3 galinhas 60 reais 60 60 reais Bora subir, bora subir 60 reais 60 reais 60 60 70 70 70 reais 70 reais É 3 70 reais Agora subir 80 reais 3 galinhas 80 reais 80 reais Olha 1 90 reais 90 reais Para chegar no centro Para chegar no centro 90 reais 90 reais 90 reais 90 reais 90 reais 90 93 3 Vendida ali Para chegar no centro 3 galinhas Vendida ali para o meu amigo 3 galinhas Vendida ali para o meu amigo Agora usi Agora usirem muito Agora usirem muito Olha o lance inicial Tá pesado, tá pesado Trinta reais de lança inicial 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 Nesse gerimão aqui Bora lá, bora lá Trinta reais de lança inicial Cinquenta Cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais dole e uma Cinquenta reais dole e duas Cinquenta reais dole e três Vendido por nosso amigo Henrique Santoro Cinquenta reais dole e três Já que é saída, bora lá Quarenta reais de lança inicial Tá pesado, bora lá Quarenta reais de lança inicial Torta de abacaxi Mais refrigerante e planta Quarenta reais de lança inicial Quarenta reais de lança inicial É coisa boa Torta de abacaxi Mais refrigerante e planta Quarenta reais de lança inicial Quarenta reais de lança inicial Bora lá, bora lá Torta de lança inicial Torta de abacaxi Mais um refrigerante e planta Dois litros Bora lá Quarenta e dois reais Quarenta e dois reais Quarenta e dois reais Quarenta e dois reais Ela vale quarenta e cinco Quarenta e dois reais Bora lá, quarenta e dois reais Dole e uma Quarenta e dois reais Vale duas Quarenta e cinco reais No último instante Ela vale cinquenta Bora se me dá cinquenta Quarenta e cinco reais Cinquenta reais Ela vale sessenta Bora lá Cinquenta reais Ela vale sessenta Bora lá Cinquenta reais Dole e uma Cinquenta reais Dole e duas Cinquenta reais Dole e três Vendido aqui pra nossa Língua Dole e três Dole e três Dole e três